Uma mulher foi flagrada falando palavras racistas dentro de uma agência bancária em João Pessoa, na Paraíba. Não temos nenhuma palavra para trocar com negro. A polícia é caralho e não faz. Você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum. Ela estava acompanhada de um homem que tentou por várias vezes acalmá-la. Sou a maior racista do planeta Terra. Odeio a raça negra. Odeio. Vocês são bandidos, ladrões. Nem mesmo a presença da polícia militar no local conseguiu intimidar a mulher, que continuou com as palavras racistas. Por isso que está a humanidade inteira de fucinheira na cara. As pessoas que estavam na agência ficaram revoltadas. A mulher foi levada para a delegacia e pode responder pelo crime de injúria racial, que prevê multa e pena de um a seis meses de prisão.